Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Nós somos convidados a cooperar com Deus, indo na direção do sofrimento e isso tem a ver com vida cheia de sentido e significado, isso tem a ver com vida eterna. É interessante esse texto, ele fala de um momento em que a gente poderá prestar contas, eu adoro prestar contas, é tão bom, parece que quando alguém confia algo a nós, então não vem pedir, ele de fato confia, eu estou aqui hoje porque o pastor Pascoal confiou e eu preciso prestar contas e é extraordinário poder prestar contas. Jesus nos deu um presente maravilhoso, o tempo, nós não sabemos quanto cada um de nós temos, mas dentro do tempo que temos, nós podemos escolher, ir na direção do sofrimento. Como assim, Erika, me explica melhor. Bom, eu faço parte de um ministério desta igreja, ministério de capelania, de assistência espiritual junto a pessoas que estão sofrendo. São eles pacientes, são eles familiares, são eles profissionais da saúde, até mesmo os voluntários, eu me surpreendi com isso, mas todos nós sofremos. Esse texto, ele é extraordinário, porque ele diz o seguinte, eu tive fome, parece que tem uma necessidade e uma resolução. Tive sede, estava nu, parece que é simples. E quem faz isso, segundo o texto, não é o governo, mas são as ovelhas. Somos nós, que podemos estar em alguma instância governamental, em alguma ONG, e podemos fazer como a igreja, e fazemos. Quantos são os projetos, ao longo dos anos, que a primeira igreja batista está engajada? É extraordinário. Mas, tenho mais. Estive doente e me curaste. É isso que está escrito? Estive doente e me curaste? Vamos ler lá de novo? Versículo 36, B, está aí. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Por que não está, estive enfermo e vocês me curaram? Porque o poder de curar não está em mim e em vocês. Mas está em nós, a possibilidade de estar junto com quem está enfermo. De estar ao lado. De ir até esta pessoa. E por que? Porque o movimento de cura acontece em nós. Em nossa sociedade. Quando nós vamos. Quando nós nos tornamos solidários. Porque a nossa natureza é ficar dentro da nossa zona de conforto. E o tempo vai passando. Mas não nos é natural colocar nos nossos planos de 2019 ser solidário junto a pessoas que estão sofrendo. E Jesus já disse quem está com fome com sede com frio doente e preso aliás tem muita gente presa que carece da nossa solidariedade dias atrás eu recebi um recadinho de um outro capelão e ele disse estar fazendo um trabalho de assistência espiritual com um preso um preso da Lava Jato e esta pessoa tem conhecido Jesus e ele disse sabe eu assisto os cultos da primeira igreja lá na prisão e eu nunca vi alguém orando pelos presos peça para que eles orem por nós ei quem pode orar por pessoas que estão presas a partir de agora nós precisamos orar por essas pessoas o Senhor Jesus quem falou por esse capelão no contexto hospitalar eu quero me focar na questão do cuidado aqueles que estão enfermos nós trabalhamos nós trabalhamos com doenças graves incuráveis que ameaçam a continuidade da vida e identificamos que existe pelo menos quatro sofrimentos que aquela pessoa que está vivendo um contexto de doença grave por exemplo uma doença oncológica ele vive um sofrimento físico emocional psíquico social e espiritual para a doutora Ana Cláudia Arantes uma referência na área ela vai dizer que o sofrimento espiritual é o eixo ou melhor o cuidado espiritual fortalecerá aquela pessoa a enfrentar todas as outras situações que lhe causam sofrimento nós não estamos falando de dor porque a dor a medicação controla mas o sofrimento este que é do espírito uau então nós precisamos de assistentes espirituais eu vim chamar você aqui hoje para você ser um assistente espiritual no contexto de alguém que está sofrendo às vezes a pessoa que está sofrendo dorme na mesma cama que você mora na casa do lado está na sua família e você não precisa ser um profissional só precisa se fazer presente porque o próximo só é próximo quando nós nos tornamos presente senão ele só está perto mas ele não é próximo amar o próximo acontece na dinâmica em que eu me faço presente e amar é diferente de gostar e chamar para comer uma pizza amar é entregar aquilo que o outro precisa amar é cuidar e nem sempre a gente gosta gostar é vir na igreja no domingo à noite a gente vem porque a gente porque a gente ama mas porque a gente gosta érica como é que eu posso ir nesta direção de ser um assistente espiritual tem dois caminhos o caminho do voluntariado e o caminho profissional também aqui hoje à noite eu peço ao senhor que ele levante pessoas que profissionalmente queiram se dedicar para esta missão e esse é um chamado esta é uma vocação a saúde tem reconhecido a necessidade de ter profissionais assistentes espirituais trabalhando então se o Espírito Santo mexer com você você vai poder entrar em contato com o CFM da nossa igreja com o Centro de Formação Ministerial falei com o Pastor Carlos ainda hoje e ele disse pode pedir para entrar em contato e nós vamos chegar até você você que gostaria de desenvolver uma atenção específica de maneira profissional como um capelão ou um assistente espiritual mas você pode ser também um voluntário um visitador voluntário que também precisa de técnica que também precisa de capacitação que também precisa de cuidado mas enfim é possível para todos nós se assim você desejar olha só o que aconteceu no finalzinho do ano lá no hospital do Rocio quando algumas pessoas voluntariamente se fizeram cadê o coraçãozinho? gente presente essa é uma cena linda ela é um presente de Deus então somos gente presente e quando estamos presentes nas alegrias e tristezas do outro somos ainda mais quem se faz presente é gente presente 2018 foi um ano intenso estivemos presentes na vida de muitos daqueles que perderam quem amavam daqueles que nem puderam conhecer quem tanto os amaria dos que largaram amores por causa de doenças e dos que imaginaram que ninguém mais lhes poderia dar amor estivemos presentes porque amamos o que fazemos e amamos o nosso próximo doamos um pouco do nosso tempo aos outros assim como Deus nos amando doou seu único filho o que nos guia é o nosso chamado usando um trecho da bíblia Mateus 25 36 estive doente e me visitastes queremos agradar ao nosso senhor porque quando fazemos ao outro estamos fazendo a Jesus nosso trabalho impactou muitas vidas a campanha gente presente totalizou quase duas mil pessoas envolvidas entre espectadores nos eventos de divulgação e principalmente de voluntários visitando os enfermos os profissionais de saúde e empresas parceiras arrecadamos mais de 35 mil fraldas que serão doadas a pacientes do hospital do Rocio em situação de vulnerabilidade social também recebemos doações de roupas itens de higiene pessoal e recursos financeiros que serão utilizados para a compra de mais fraldas geriátricas para divulgar a campanha aparecemos na tv e também aparecemos em diversos outros meios de comunicação mas o mais importante foi aparecer para quem precisava da nossa presença nós somos gente presente e você participe da campanha acesse gente presente ponto org ponto br tem muitos voluntários aqui eu queria aplausos mesmo vocês estão aqui voluntários fiquem em pé por favor você faz parte da capelania fiquem em pé por favor todos vocês que estão aqui que bom muito bom ter vocês nesse nosso ministério em comum Deus abençoe obrigada podem sentar dia 16 de fevereiro agenda aí na tua agenda aí se você puder a gente tem nossa primeira reunião com todos os voluntários que desejarem participar desse ministério mas o nosso desejo irmãos de verdade é que a igreja chegue em todos os hospitais do nosso município que ela chegue em todo lugar onde tem alguém doente e aí você diz Erika eu não sei o que fazer quando eu chegar lá eu não sei o que fazer venha dia 16 a gente vai te ajudar nós temos hoje pela graça de Deus até mesmo uma metodologia de como nos aproximar escutando qual é a realidade que está ali escutando o paciente o familiar escutando o profissional da saúde escutando sobretudo o Espírito Santo de Deus pra que haja um mover do Espírito Santo de Deus eu me lembro de um dia eu só vou contar essa porque eu tenho dois minutos de um dia por exemplo eu contei essa aqui na equipe pastoral uma vez era um menino era um menino e ele tinha feito um transplante e estava rejeitando e ele iria a óbito e então a profissional a médica responsável e a equipe pediram pra que eu estivesse lá e eu fui e quando eu cheguei eu discerni que era pra tirar o jaleco porque na verdade Deus ia fazer alguma coisa que transcendia o protocolo então eu obedeci tirei o jaleco e me sentei na frente do pai e da mãe que choravam muito e que viviam aquele momento de muita dor e a gente não não precisa falar nada nesta hora nós só precisamos estar junto só precisamos estar ao lado e então eles choravam e eles falavam e eu e mim dizia Espírito Santo como o Senhor quer me usar aqui traga consolo traga alívio traga paz isso em meu coração bom num certo momento foi um nós ficamos juntos uma hora e meia mais ou menos veio muito forte o meu coração depois de perguntar várias coisas pra eles enfim não como um diagnóstico mas de de envolvê-los neste cuidado de Deus eles eram de uma denominação cristã que a mulher não não ora se não se ela estiver com véu e só entre as mulheres eu entendi sabendo disso que eu não poderia me colocar ali pra orar mas eu poderia cantar e eu comecei a cantar uma canção porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor não enquanto eu cantava algo extraordinário começou a acontecer de fato um movimento de Deus e eu conto isso agora pra vocês porque eu creio que quando nós vamos até alguém que está doente fazemos isso que Jesus falou não poucas vezes a trindade participa da visita não poucas vezes Deus intervém e nós sabemos que é ele ai deixa eu ouvir aí o porque ele vive pós-credo na manhã e eu estou terminando já passou os dois minutos ahm enquanto eu estou cantando este pai começa ele olha pra cima e ele enxergou algo que eu não estava enxergando mas aquele olhar era de alguém que estava enxergando espiritualmente e então ele começou a derramar o coração dele diante de Deus com lágrimas e começou a falar em línguas e eu não tinha o dom de interpretação de línguas e eu sabia que ali era alguma coisa entre ele e Deus e eu continuei sustentando só com a minha voz eu nem tinha um grupo comigo e dali a pouco ele começou a rir e ele começou a exultar no espírito não, ele não estava louco ele estava recebendo algo de Deus naquela hora e eu continuei cantando e ele continuou falando em línguas e ele continuou chorando e rindo e aquela foi uma experiência espiritual extraordinária nós não estávamos numa igreja nós estávamos dentro de um hospital e então ele olhou pra esposa dele e ele disse Deus está buscando o nosso menino porque estive doente e foste me visitar Deus quer de nós que a gente chegue nesses lugares este homem viu algo e depois nós conversamos mas eu quero contar ainda desse trechinho ele foi ficando em paz e chegou a médica uma médica extraordinária e ela tinha se articulado pra que o menino voltasse pro centro cirúrgico e ela lutava em favor da vida e é este o papel dela mas quando ela chegou eu coloquei a mão nela e disse doutora enquanto nós estávamos aqui Deus nos visitou e o pai tem algo pra te falar e então o pai olhou pra médica e disse muito obrigado muito obrigado doutora porque vocês não disseram não pro nosso filho muito obrigado doutora porque vocês o atenderam muito obrigado doutora mas agora Deus o está levando pra casa ele daqui a pouco vai poder comer hambúrguer com batatinha frita aí quem começou a chorar foi a médica porque a presença de Deus era tão intensa naquele lugar e era hora de entregar sim nós trabalhamos numa perspectiva de escutar esperançar e entregar os pais foram pro box e a médica me mandou um recadinho no whats ele parou eu pensei comigo deixe-o ir mas eu já estava de jaleco e essa não seria uma boa resposta coloquei só as minhas mãozinhas orando então mais tarde a médica me chamou e ela disse Érica eu tinha que entregá-lo e não é fácil porque nós precisamos encontrar com aquilo que nos é certo a morte o tempo acaba e aí o que é que nós fizemos com a nossa vida para aquele mestre da lei a busca era ter uma vida cheia de sentido e significado e a resposta foi ame ame se faça presente para o seu próximo para nós que cremos na ressurreição o final está lá em Apocalipse 22 não haverá mais lágrimas nem morte nem dor porque as primeiras coisas são passadas sim ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais lágrimas não haverá mais lágrimas que não haverá mais lágrimas Obrigado.